Olá, galera! Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Física Agora Vai, o seu, o meu, o nosso canal aqui no YouTube, beleza? Gente, o Física Agora Vai traz pra você tudo de física de forma gratuita. Então dá um like já e vamos nessa! Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com você um pouco ainda mais de revisão de conteúdos. Dentro dessas revisões de conteúdos, eu quero trabalhar com você um esquema de decomposição vetorial. Isso vai despencar em qualquer prova de Física. Como que a gente trabalha um pouquinho desse conceito de decomposição vetorial dentro da Física? Bom, eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo de um bloco preso, certo? Através de um fio. Esse fio tem um nó e nesse nó nós temos mais dois fios, beleza? E a gente vai trabalhar de forma que a gente consiga resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação nessa questão, certo? Gente, a Física, ela vai trabalhar com dois eixos em si. O eixo vertical e o eixo horizontal, beleza? A gente só trabalha com esses dois eixos e a partir daí a gente começa a analisar como que funciona o sistema. Então, eu tenho aqui, deixa eu chamar de fio 1 e fio 2, beleza? Então, nós temos dois fios aqui. A partir da análise desses dois fios, nós vamos tentar verificar como que a gente pode decompor essa força. De que modo? A gente vai trabalhar essas forças atribuindo a elas uma relação de decomposição em dois eixos, certo? Um eixo vertical e o eixo horizontal. Então, trabalhando esse sistema nesse tipo de modelo, ou seja, decompondo aquela força em uma força que a gente vai chamar de Fy e uma força que a gente vai chamar de Fx, ok? Então, a gente vai ter duas forças e a gente vai fazer isso nos dois fios. Então, eu vou fazer aqui uma cor diferente nos dois fios, beleza? Então, a gente vai ter o Fy e o Fx. Lembra que isso aqui é a grande das vetorial e a gente tem que colocar a setinha lá em cima, beleza? Aqui está faltando, colocamos, tranquilo? A partir disso, gente, a gente vai começar a analisar com você a seguinte relação. Como que a gente decompõe isso, professor? Vou separar exatamente essa região aqui, beleza? Vou separar exatamente essa região. Então, a gente tem um fio com uma força de tração aqui, que é o que eu chamei de fio 1, certo? Então, ele tem a força F, beleza? E para esse fio nós fizemos o Fy e o Fx. Quem são essas forças de fio e o Fx? São forças que fazem o mesmo papel daquela de cima, certo? Gente, aquele ângulo que aparece no sistema, que é o ângulo de 37, existe uma regra que a gente chama de regra do Z. Toda vez que você tiver uma relação com essa, a gente pode fazer um Z aqui, os ângulos internos são iguais. Ou seja, esse ângulo interno aqui também vale 37 graus, beleza? A partir daí, a gente vai começar a analisar... Vim comigo, ó! A gente vai começar a analisar quem é Fx e quem é Fy, utilizando as relações de seno e cosseno. Fx, por exemplo, ele seria quem? Vamos lá! Fx é cateta adjacente. Cateta adjacente. O F, que é quem eu conheço, ele é hipotenusa, certo? Então, como que eu relaciono? Cateta adjacente e hipotenusa lembra KI, KI com sono, lembra de cosseno, certo? Então, Fx é F cosseno de 37 graus, o nosso exemplo, beleza? Tranquilo! Quem que é o Fy? Olha, professor, o Fy só pode ser o outro, o oposto. Ou seja, Fy é igual a F vezes o seno de 37 graus, beleza? E só analisando esse trecho do exercício, tranquilo? E se a gente analisar o outro trecho? Ou seja, se a gente analisar o lado de lá, como que fica essa análise para o outro lado ali, gente? Então, como que fica esse trecho aqui? Para esse trecho, a gente vai ter o seguinte, F, Fx, Fy, certo? Então, a gente tem uma nova força F aqui. E para separar esses dois caras, eu vou colocar aqui, F1 e F2. Então, aqui era tudo F1, tá? Beleza! Desse lado aqui ficou o quê, então? Mesmo esquema, F2x, lá era F1x, aqui é F2x, é igual ao F2 vezes o cosseno. Isso é cosseno do que forma aqui, olha o Z, olha o Z, 53 graus. Então, é o R, cosseno de 53. E o F2y? O F2y é F2 vezes o seno de 53 graus. Gente, com isso, a gente consegue, vou colocar aqui os vetores, com isso daqui, a gente consegue o primeiro ponto do exercício. Qual é? decompor os vetores. Dá uma olhada na luz aí como ficou. Ficou chique, cara. Ficou sensacional. A gente fez a decomposição vetorial. Beleza! O que a gente precisa fazer a partir daí, professor? A partir desse ponto, a gente precisa agora analisar o esquema de como resolver esse sistema. Esse sistema, ele tem uma relação interessante. Ele está em equilíbrio. O que é um sistema que está em equilíbrio nesse caso? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, a gente tem que pensar no seguinte, na resolução desse problema. A somatória de todas as forças que atuam no sistema tem que ser nula. Um sistema em repouso que nem esse, que está em equilíbrio. A somatória das forças tem que ser nula. E para que essa somatória de forças tem que ser nula, a gente vai analisar o seguinte. A gente vai analisar a somatória das forças horizontais e a somatória das forças verticais. Qual é a somatória das forças na horizontal deste sistema? A somatória das forças na horizontal vai ser o seguinte. Vai ser a soma vetorial de F1x mais F2x. E aqui vai ser F2y mais F1y mais uma coisinha que a gente não colocou. Que é a mais importante. O peso do bloco. É ele que está mantendo todo esse esquema dessa forma. Beleza? Então é a partir daqui que a gente resolve esse problema. Tranquilo? Tranquilo, cara. Vou apagar aqui uma parte. Então, ó, dá um print aí na tela, pausa o vídeo, já copia essa lousa. Beleza? E eu vou apagar um trechinho aqui pra gente poder finalizar esse problema. Tranquilo? Primeira coisa. quem é F1x? Vamos calcular ele aqui, ó. F1x é o F1 vezes o cosseno de 37. Bom, a gente não precisa necessariamente dar um valor pra esse negócio, né? Ou eu posso dizer o seguinte, ó. F1x tem que ser igual a F2x. Por quê, professor? Porque uma força está puxando para um lado e uma força está puxando para o outro lado. Quando uma força puxa para um lado e uma força puxa para o outro lado, cara, presta atenção. Essas forças, se o sistema está em equilíbrio, elas estão se anulando. ou seja, cara, essa força é igual a essa força. Essa força é igual a essa força. Essa força é igual a essa força. Beleza? Vamos nessa. Então, F1x é F1, cosseno de 37, que é 0,6. Então, isso que vai ficar 0,6 F1, que é igual a F2x. Quem que é F2x? Cosseno de 53, que é 0,8. 0,8 F2. Então, na horizontal, a gente consegue essa informação que é importante para a gente resolver esse problema. Vamos para a vertical. A vertical nós temos, para cima, nós temos duas forças, que é F1y e F2y. F1y e F2y. E para baixo, nós temos a força peso. Então, nós temos F1y mais F2y tem que ser igual ao peso. Vamos dar um peso para esse cara? Vamos supor que o peso desse cara seja que Y só para a gente ter valor, para a gente resolver esse negócio. Beleza? Beleza? Então, tá bom. Como que fica? F1y ele é F1 vezes o seno de 37. Então, vai ficar 137 é 0,6. Vai ficar pá... Gente, aguenta aqui, ó. Aguenta a mão que isso aqui está errado. Isso aqui é 0,8. Aguenta a mão. E aqui é 0,6, né? Porque, ó, F1x é F1 com 137. Com 137 0,8. Com 133 0,6. Aguenta a mão. Não faz coisa rara, não. Beleza? Está aqui. F1y é F1 137 0,6. Agora sim. 0,6 F1 mais 0,8 F2 é igual ao peso que é 500. E aí a gente tem basicamente um sistema para resolver este problema. Ó, a gente tem assim, ó, F1 pode ser 0,6 F2 dividido por 0,8. Sacou? Peguei a primeira equação lá e passei o 8. Agora embaixo eu vou trocar. Vou fazer assim, ó, 0,6 vezes o F1 que é 0,6 F2 sobre 0,8 mais 0,8 F2 é igual a 500. Sobra quem aqui para a gente resolver? Sobra o F2. Certo? Isso vai dar 0,36 F2 sobre 0,8 mais 0,8 F2 é igual a 500. Beleza? Beleza. A gente pode fazer o seguinte, isso aqui vai ficar 0,36 mais 0,64 F2 é igual 0,8 passa multiplicando vai dar 400 Certo? 0,36 com 0,64 vai dar F2 F2 é igual a quanto? 400 N. E aí a gente acha o valor de F2 encontrado o valor de F2 a gente determina o valor de F1 cara Certo? Isso vai ficar 0,6 vezes 400 dividido por 0,8 Beleza? Quanto que dá isso aqui? Isso vai dar 500 500 500 vezes 0,6 6,5 30 dá 300 Então uma das forças que é o F1 deu 400 N e a outra o F1 deu 300 N desculpa e o F2 deu 400 N Então é um exercício gente de decomposição que é muito importante Aqui no canal você encontra vários vídeos te explicando passo a passo como fazer isso Então acompanhe nosso canal Beleza? Deixa seu like se você curtiu esse vídeo Deixa seu dislike se você não curtiu a gente vai melhorando pra você Beleza? Deixa comentário aí pra trazer pra gente feedback sobre o que a gente tá aprontando aqui pra vocês E cara não deixe de acompanhar em agosto ENEM serão 100 aulas voltadas para o seu ENEM pra preparar você pra melhor prova da sua vida vem com a gente vem ser sucesso um grande abraço galera até o próximo vídeo valeu tchau Tchau